Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero chamar sua atenção para Jeremias 29, verso 13, que fala assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você gostaria que Deus ouvisse a sua voz? Você gostaria de conversar com Deus e gostaria que Deus escutasse os seus clamores e também os seus pedidos? Eu quero dizer para você que Deus ouve as orações, Deus ouve a oração silenciosa, Deus ouve a oração falada, Deus ouve o nosso clamor, nós podemos conversar com Deus, sabia? Muitas pessoas dizem assim, é Deus está muito distante, será que ele vai ter tempo para mim? Deus está muito longe, tem muita coisa para fazer, está muito ocupado com tantas coisas, eu já pedi, ele não me respondeu, eu já orei, ele não falou nada. Olha aqui, presta bem atenção no que eu vou te dizer, Deus está mais interessado em ouvir a sua oração do que você mesmo de fazê-la, por isso o que falta para você é mais fé, é mais confiança, assim como estou falando com você agora, Deus também está disposto a ouvir as suas orações, mas fale com Deus com fé, concentre-se, entre no seu quarto, abra o coração, coloque-se de joelhos, converse com Deus de maneira sincera, verdadeira, como se estivesse falando com um amigo, mas de maneira respeitosa. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele está disposto a te ouvir cada instante, a cada dia, saiba que Deus não desamparou você, ele não está longe de você, ele está do seu lado, nesse momento a mão dele está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre a sua casa, então ore a Deus, busque a Deus. Ele fala assim, se você me buscar, você vai me achar, mas quando você me buscar de todo o seu coração, faça isso, de todo o coração, não esqueça, e você vai ser uma pessoa muito mais abençoada. Por falar nisso, vamos falar com Deus de todo o nosso coração. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, e nesse momento eu venho como pastor, em nome de Jesus, diante do Senhor, para rogar uma bênção para essa mulher, para este homem, amém, para esta pessoa, para que ela possa ter um dia feliz, abençoado, e sob a tua direção, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, tenha um ótimo dia, e para saber mais sobre esses assuntos, para receber bênçãos e conhecimentos bíblicos, acesse esse link que aparece na sua tela. Um abraço, e até breve, até amanhã, na nossa próxima meditação. Amém. Amém.